Ao pequeno sabotador interno. Venho, por meio desta, manifestar meu repúdio pelo seu recente comportamento. Você estragou tudo mais uma vez. Quando me aprontava pra sair, disse que eu estava feia. Quando experimentei outra roupa, insinuou que eu já não tinha idade pra usar aquilo. Quando cheguei ao meu compromisso, não me deixou falar o que eu havia pensado. E, no fim, ainda conseguiu me fazer ser grossa, apressando as despedidas. Ora, quando você vai crescer? É, cansei da sua irresponsabilidade. Compreenda, de uma vez por todas, que estamos no mesmo barco. Se afundo, você vai junto. Será que essa metáfora não está óbvia o suficiente? Não me venha, portanto, com argumentos de homem-bomba. Se você discorda de mim tanto assim, por que é que não vai embora daqui de dentro? Abaixe esse punhal, apontado pras minhas costas, e cave com ele um túnel de fuga, se for necessário. Não podemos continuar desse jeito. Nessa burra relação autodestrutiva, em que o conteúdo fura a própria embalagem. Até quando você me elogia é com o intuito de me derrubar. Já percebeu? Faz com que me acredite linda e sagaz pra, no instante seguinte, rir dos meus tropeços, dizendo, não falei? Com aquela cara de madrasta. Torpedeando minhas forças ainda durante os planos de ataque, minando meus passos ao pisá-los comigo. Chega, então. Paremos com isso antes que acabe em tragédia. Antes que, na falta de um gesto meu, por você evitando, eu desabe em escombros. Quero, mais do que nunca, me arrepender depois do que digo e do que faço. Abro mão, com alegria, de todos os meus péssimos sábios conselhos. A vida é curta demais pra tamanha precaução, e longa demais para se repetir os mesmos erros. Sim, cheguei a me divertir em sua companhia, quando ainda conseguia ver algum charme no insucesso. Tempos passados. Hoje, luto com unhas e dentes pra que tudo dê certo. E das suas ideias, sempre cheias de lógico, pessimismo, preciso distância. Não pretendo, porém, uma separação litigiosa. Pois sei que você conhece todos os meus pontos fracos e aguarda apenas uma boa oportunidade para atingi-los. Com suas observações de última hora, mortalmente precisas, proponho, isso sim, um cessar fogos. Você deixa de me dar conselhos, e eu imediatamente deixo de segui-los. Parece-me uma trégua justa. Não lhe desejo mal. Entendo que você fez o que tinha que fazer. Muitas vezes com a minha velada cumplicidade. Mas estou pronta para ir até o fim dessa história e tirar você de mim o quanto antes. Saiba que, a partir de hoje, você está como um imigrante legal aqui dentro. E pode até conseguir fugir por um tempo, escondendo-se em subterfúgios. Seus dias de impunidade, entretanto, estão contados. Se você não me atrapalhar, é claro. Abraço, Fernanda Young. E é lendo esse texto da Fernanda que eu convido para participar dessa live hoje, nesse dia que a gente vai falar de memória. E a gente vai homenagear a Fernanda Young, a Eugênia, a gente literária que trabalhou com a Fernanda em inúmeros trabalhos. E ela vai contar um pouquinho para a gente dessas memórias, dessas histórias. Deixa eu ver onde ela está. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Agora está ótimo. Falei um monte de coisa, ninguém ouviu nada. Deu um lápis aí. Primeiro, obrigada pelo convite. O importante é que agora foi. Foi? Está tudo certo? Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra, né? Falar da Fernanda sempre. Queria pedir desculpa a todos. Sou um pouco tímida. E até queria usar uma frase que a Lúcia Riff me contou do Veríssimo. Que é, Em todo o tímido mora uma Cher. E estou tentando acessar a Cher dentro de mim. Então, eu vou adaptar a frase para Em todo o tímido mora uma Fernanda Young, né? Tentar aqui acessar essa Fernanda que eu pude tão bem conhecer. Acho que eu posso dizer isso. Foram 15 anos de trabalho. E eu estive junto com ela, assim, para me apresentar melhor desde um período de um certo desbunde literário da Fernanda. Que é quando ela vai querer fazer os livros que ela sonha, assim. Ela sai desse lugar do romance formal, né? Que sempre foi... Sempre foi seu formato como literatura. E tendo um livro de poesias nesses primeiros... De 1996 a 2009, assim. E aí vem o livro A Louca Debaixo do Branco. Aqui? Exatamente. Que você tem aí. Depois tivemos outros livros, né? Como A Mão Esquerda de Vênus. E são livros muito iconográficos e que transparecem não só a literatura, mas querem apresentar a artista que é a Fernanda, né? A Louca é um livro bem trabalhado, né? Os papéis são diferentes. Teve toda aquela coisa com o Nis, os filmes, né? Sim. Foi o... Acho que o auge da Fernanda como esteta, né? No trabalho de um livro que puxa pela estética. E ela, junto ao designer na época, mas ela pensou aquilo de início ao fim. Acho que, além da escritora Fernanda Young, sempre esteve a grande artista Fernanda Young. E isso deve ser considerado, né? Nessa trajetória. E eu acho que tem muitos caminhos e lados da Fernanda que a gente pode conversar, que a gente ficaria horas. Mas eu tentei fazer um recorte aqui dessa luta da Fernanda pela literatura, por escrever, né? Eu acho que o que eu pude perceber da Fernanda sempre foi uma grande urgência. E isso está explícito na obra dela, porque são poucos os autores, a gente pode pegar uma lista de autores que numa vida curta até, né? Porque Fernanda faleceu com 49 anos, mas numa vida assim, escreveu dez romances, três livros, enfim, três livros que eu digo sem ser romance, mas uma obra muito vasta que realmente mostra essa urgência da Fernanda. E isso me chamou muita atenção, a questão da urgência, numa conversa que eu tive recentemente com uma outra autora que luta pela causa antirracista. E ela disse, isso é pra já, isso a gente não pode perder tempo, isso é pra semana que vem. e de repente ouvindo essa autora me veio assim a Fernanda, sabe? A Fernanda tinha isso, que ela precisava escrever. E nessa necessidade de escrever, eu vejo tanto uma luta muito subjetiva, que ela, vou falar melhor, mas era uma luta subjetiva e também uma luta social. É nesse ponto que eu quero chegar. Por mais que a gente não possa dizer que a Fernanda Young tenha de fato carregado alguma bandeira, eu acho que ela nunca se disse feminista até o momento do livro pós-F, né? Até o final da vida, ela nunca quis se colocar no lugar de feminista e nem carregou nenhuma outra bandeira. Eu acho que Fernanda sempre foi, essa pessoa de uma viagem, de uma descoberta muito subjetiva, muito original. Mas o que eu queria que a gente percebesse, eu acho que nessa infância da Fernanda, eu vejo que a mãe da Fernanda está online, e olha, é um grande prazer falar da Fernanda. Eu acho que Renata e a mãe da Fernanda podem dizer melhor, mas o fato dela ter tido a dislexia meio que provocou nela uma certa revolta e uma vontade de se sobrepor a isso, sabe? Eu acho que essa dificuldade que ela teve inicial com as palavras e era uma dificuldade. Era uma dificuldade e, paralelamente, um grande encantamento, né? Que Fernanda sempre me disse que aprendeu a ler ouvindo rádio, que a avó deixava o rádio ligado. Então, ela ficava ouvindo o rádio com a avó e ali apaixonada pelas palavras, né? Que ela não vinha de uma família intelectual, por assim dizer. Ela sempre me falou muito bem, né? Falava da elegância da família dela, da sofisticação da família dela, mas não era, de fato, uma família intelectual e também não era uma família desse eixo que a gente tem, pode dizer, desse eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde, geralmente, os autores brasileiros surgem. Infelizmente, a gente tem um certo mercado viciado nesse eixo Rio-São Paulo, que eu acho que está mudando e acho que a Fernanda contribuiu muito para isso. Então, ela sempre foi uma autora de periferia, assim, e uma autora que vem de fora e que quer muito se colocar nesse mundo. Então, eu acho que essa raiva inicial de não pertencer e essa raiva de um não domínio da linguagem, né? Dada a dislexia deu a ela muita força e por isso que eu digo foi uma grande luta ela escrever o que escreveu. foi uma grande luta consigo mesma era um desafio que ela se fazia ela sempre se colocava à prova nisso. E aí, eu recentemente às vezes dá uma saudade da Fernanda e vou para o YouTube, né? É difícil pensar que ela não está ainda, né? Você deve também sentir isso. E aí, vi uma última conversa que ela teve num evento público que foi o Conversarte não sei se você viu. Com Carpinejar? Isso, com Carpinejar em Curitiba. Eu lembro, bem, foi em 2 de julho, né? Que era a data até que nasceu minha filha que até recebeu o nome, né? Maria Fernanda. Vendo esse vídeo a Fernanda expressa muita mágoa em relação às conquistas literárias dela. Ela diz que nunca foi lida e nesse ponto eu queria divergir um pouco disso porque eu acho que quando a Fernanda faleceu a gente viu o que foi a motivação de todo mundo a dor de todo mundo era uma legião de fãs que de fato não se mostravam mas é uma quantidade de admiradores que eu acho que a Fernanda sim cumpriu sua sina, sabe? É isso que eu eu gostaria até que ela pudesse ouvir isso pudesse, num pós-morte saber o que aconteceu depois porque foi uma lamentação tão grande que eu vejo que sim a literatura dela teve efeito o discurso dela foi muito inovador ela contribuiu e continua sendo continua sendo está vivíssimo ela contribuiu então para tanto eu acho para o lugar da mulher na sociedade a gente não pode tirar essa essa luta essa bandeira da Fernanda Yane mas eu acho também que ela contribuiu com muita integridade para uma expansão da cultura para outros polos que não esses polos viciados nossos muito guiados por vezes pela TV Globo ou por não sei é o capitalismo mesmo as grandes editoras estão em Rio e São Paulo e as coisas acabam circulando mais nesses lugares e Fernanda contribuiu a ser uma voz diferente e que tinha muitos leitores e eu acho nesse sentido ela também era de uma integridade e de uma generosidade que eu nunca vi igual a Fernanda e olha que esse é meu trabalho eu sou agente literária e procuro novas vozes e esse olhar a gente está sempre ligado a todo tempo mas Fernanda era genuinamente ela procurava ajudar o outro a elaborar o seu texto ou a vir a escrever eu lembro que uma vez uma viagem para Jaraguá do Sul lá sul do Brasil uma lista foi uma fila de autógrafo imensa já era nove quase dez da noite eu já estava muito cansada e Fernanda ali conversava com um grupo de autores ela ia e aí volta com os livros e na mesma noite se lê os livros e no café da manhã já estava falando ah mas esse aqui é muito bom você tem que ler então assim uma uma fome assim né por esse ela ela era de uma generosidade com o outro né que que sempre me impressionou muito a acho que essa relação com o outro para Fernanda Young tinha dois viés eu acho que era genuíno nesse sentido que ela via nesse outro autor que estava começando a escrever muito dela nessa dificuldade que eu já falei que teve em escrever que posso pedir perdão só não posso deixar de pecar mostra muito a gente vai falar dele então ela via nesse nesse novo autor ela com as dificuldades dela e com tudo que ela teve que enfrentar e se debruçava sobre aquilo e juro ficava sempre fiquei boba com essa entrega da Fernanda e também como artista eu acho que ela tinha um interesse genuíno sobre o outro porque ela mais tarde ela usaria daquele outro para desenvolver um personagem ou para para desenvolver um sentimento ela ela também estudava esse outro assim era era incrível muito curiosa né muito assim você entrava num táxi para a Fernanda já estava ela lá com o motorista falando falando e ia descobrindo o motorista e enfim e já voltava com a história mais curiosa assim sobre aquele motorista então tinha algo de humano na na Fernanda Yang que era extraordinário assim essa entrega ao que é humano e e acho curioso porque se pensar né tudo que ela já já tinha alcançado né era já uma pessoa consolidada assim de mercado com uma vida não vou dizer que ganha nunca foi mas já tinha um conforto tinha muita beleza então ela não precisava mais estar nesse mundo do dia a dia com com esse leitor ou com esse outro que talvez não lhe dissesse mais mas isso nunca mudou assim eu acho que ela nunca se 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 ausentou do 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 que ela sempre foi que é essa adolescente que escreveu posso pedir perdão só não posso deixar de pecar que é essa adolescente com 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 uma sede pela escrita com com uma vontade de liberdade e Fernanda até o final da vida foi essa pessoa e aí queria aproveitar deixa pra falar se comentou do livro do posso pedir perdão só não posso deixar de pecar que foi o lançamento mais recente mas é um lançamento póstumo e na verdade também é o primeiro livro que ela escreveu queria que você comentasse um pouco disso o pouco que eu sei é que vocês já estavam trabalhando nessa publicação antes de acontecer o que aconteceu e aí como que foi essa decisão de publicar esse livro depois de tudo isso é quando Fernanda faleceu de alguma maneira mágica pra mim assim parecia não sei que tava tudo certo no sentido parecia que ela tinha deixado tudo pronto é difícil dizer isso tamanha o que foi mas assim o fato dela ter ter achado esse manuscrito né nesse nesse último nesse último ano a gente ter lido esse livro juntas até ficamos na na dúvida se publicava ou não porque aqui tem momentos ainda um pouco fragmentados que talvez precisasse mais desenvolvimento e mostrava muito uma uma Fernanda que que talvez ainda copiasse alguns autores assim a gente tem muito do flores do mal dos dos poetas malditos tem 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 muito do de um surrealismo ela ia naquela época pescando daquilo daquele universo que ela idealizava e e e trouxe pro romance então a gente até ria em algumas passagens e ela dizia Eugênio era muito louca e eu dizia não Fernanda isso não é não é loucura assim isso é lindo sabe porque mostrava essa ingenuidade e essa disponibilidade né esse amor pela escrita que 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 seguiu por toda a vida e que ela fez muito menina né acho que é 16 para 17 é isso 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 16 para 17 tava cursando a a faculdade de literatura na UF e que ela acabou não concluindo mas mas era essa estudante de letras que desenvolveu posso pedir perdão só não posso deixar de pecar e enfim aí a gente chegou à conclusão que que sim que tinha que publicar que isso fazia parte da história dela que era muito bom na verdade o livro é muito bom porque é você tem essa protagonista que que simplesmente não quer o esse destino que lhe foi que lhe foi dado né que era um casamento com um homem lhe dado um obrigado né é que 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 ela ia acabar casando com alguém de de algum patrimônio que ia lhe dar segurança e e e e no lugar disso ela sai experimentando algumas relações amorosas tem um amante é toma o distanciamento do marido é e e e assim toda a aventura ali da dessa autora Fernanda Yang já tá nesse livro né então achei achei muito importante a gente publicá-lo e aí foi essa conversa de de últimos meses a gente tava na edição Fernanda nos últimos meses é dizia tá muito cansada porque tinha peça de teatro e e e tava escrevendo um outro romance e e era era isso também era curioso porque ela não descansava sabe ela essa angústia que a movia assim até nesse nesses últimos dias era uma uma vontade de escrito uma vontade de de fazer coisas que eu não sei dizer da onde vinha que eu falava Fernanda calma sabe a gente tem tempo e e mais uma vez essa urgência né que é muito uma urgência do do artista em geral por por conseguir trazer suas ideias ao mundo eu acho eu acho curioso pensar essa personagem Fernanda Yang porque eu acho que a escrita em certo momento da vida dela era uma continuidade das suas mãos assim ela não conseguia viver sem a escrita então a a Fernanda ela 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 escrevia né sobre as paredes ela escrevia sobre o corpo inteiro a gente sabe que que a tatuagem também eu eu acho eu considero um um quadro artístico da Fernanda e então eu acho que que a escrita tinha esse lugar ela precisava da escrita pra estar no mundo ela precisava da palavra e da escrita e aí falando ainda um pouquinho do do livro queria que você comentasse a ilustração da capa e um pouquinho também do do prefácio que tem uma surpresa aí duas surpresas a capa foi a Teteia Estela May né não sei se está todo mundo acompanhando o trabalho da Estela também na Folha de São Paulo e Fernanda sempre sempre falou da genialidade das duas filhas dela e realmente ela e Alexandre assim conseguiram duas preciosidades então a Estela fez o o desenho né que essa menina tentando domar o touro esse signo da Fernanda e o prefácio também da Cecília com uma visão da mãe que é muito muito peculiar nós nós não teríamos acesso ao que a Cecília viveu com a mãe e ela fala um pouco disso é belíssimo começa assim né Fernanda Young nunca foi uma mãe convencional desconfia o que você que está lendo isso agora alguma vez imaginou que ela fosse então achei importante começar o prefácio assim então ela vai contar do que era ter a Fernanda como mãe então bom me emociona falar da Cecília e da Estela mas é eu acho que é um trabalho póstumo belíssimo foi um trabalho da editora Leia também que fez uma capadura em vermelho esse já era um desejo antigo da Fernanda e pedia eu quero quero ter um romance em capadura e eu eu falei para a Leila Leila Nami como um último pedido e elas falaram claro um design belíssimo enfim foi realmente uma homenagem né o livro do Vitor Porton realmente uma homenagem e eu acho que os dois as duas últimas publicações da Fernanda né que anterior é o pós-F eles vão vão resumir isso toda essa trajetória né da artista as três últimas eu acho que a mão esquerda também porque eu acho que primeiro o pós-F o pós-F eu li um trechinho na abertura né para fazer essa introdução de um uma das cartas né uma das crônicas é eu acho o o pós-F um conjunto espetacular assim quem quiser quem nunca leu Fernanda Yang quiser começar a ler Fernanda Yang começa pelo pós-F porque na verdade é um grande resumo da da vida dela e da luta dela aqui você vai ter trechos de vários livros você vai ter crônicas você vai ter um ensaio autobiográfico o primeiro livro que a Fernanda se coloca de maneira autobiográfica e e a gente pensando no pós-F a gente releu toda a obra da Fernanda de ficção e e assim Fernanda você é muito feminista em todos os seus livros tem um trecho que 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 vai falar dessa liberdade da da mulher né mulher como como sujeito de si é e e sempre com muito humor né acho que essa outra peculiaridade e genialidade da Fernanda é o humor que tanto ela desenvolveu com com outro genial Alexandre Machado nas séries é e aí eu acho que foi até até a Estela que falou pra ela ela me contou essa história é gênia mas eu tive uma conversa com a minha filha e ela diz que eu que eu sou feminista que eu sou feminista mas tipo Fernanda você não sabia né não era isso e e na verdade nunca foi isso acho que a questão é realmente era uma uma subjetividade é muito maior uma descoberta subjetiva que estava em jogo que acabou somando a a ao discurso feminista e ela foi uma grande representante eu acho que pra mim a geração desse significado da mulher eu acho engraçado também esse eu vou voltar a falar depois mas esse encontro com a Fernanda Young porque eu a conheci eu tinha de 22 a 23 anos eu estava começando lá na Roco enfim uma editora que cuidava da obra dela saiu e eu era já eu era fã assim da Fernanda eu amei o Vergonha dos Pés e ela ela já estava nesse lugar idealizado pra mim né e aí a Vivian Weiler minha editora grande editora também faleceu na época ela falou ah você então vai vai marcar o encontro com a Fernanda vai procurar saber quais quais são os novos projetos e fiquei super nervosa e fui lá é é não o que eu queria dizer é que quando eu entrei lá e eu pensei eu tenho que falar de mim pra ganhar a confiança da Fernanda né e contei o que eu tinha me formado do que estava pensando em mestrado e aí ela ela falou uma coisa que eu achei meio pejorativa ela falou assim ah eu sei intelectual não usa batom e eu falei mas já me mas já me colocou num lugar de intelectual e já me deu uma sacaneada assim e e aí eu eu vejo aí que ela sentiu essa esse conflito que eu falei inicial do desse desses coronéis da cultura né ela me viu muito uma pessoa desse meio do qual ela ela nunca foi e e e e a nossa a nossa primeira conversa pareceu uma uma luta desgrima assim porque ela colocava uma coisa e eu rebatia e a gente ficou umas três horas falando é de de pontos de vista muito diferentes e com uma admiração mútua eu acho que foi essa conclusão dessa dessa primeira reunião e e ali Fernanda no final da reunião falou então eu tenho cinco projetos ali ela eu vi que eu ganhei a confiança da Fernanda né porque ela ela não era de acho de confiar fácil em todo mundo acho que ela sempre tinha um certo pé atrás assim quando quando que estava em jogo era a maior preciosidade dela né que era o trabalho e então foi foi bem interessante essa essa primeira reunião me lembro muito e e aí ela contou dois cinco projetos e entre eles estava a louca debaixo do branco estou apontando que está aqui atrás e e esse livro foi por si só uma aventura né editorial editorial infinita tem que dizer que que a a Fernanda sempre teve editoras parceiras muito importantes assim porque hoje uma né uma editora topar um livro desse é é difícil assim eu acho que não sei se é só uma questão de de momento né porque também estamos vivendo uma crise há um certo tempo do do mercado editorial mas é eu eu acho que que tinha da parte das editoras para Fernanda Young elas tinham que compreender em que momento estava essa artista quando eu digo que ela nunca foi uma autora de concessões você não podia virar para Fernanda e falar olha agora você vai fazer um livro né Young Adult ou um livro para uma facetária mais jovem é coisa que eu já tentei fazer confesso e e que simplesmente não não aconteceria e não aconteceu sabe era erro pensar que que a Fernanda em algum momento se desdobraria a alguma vontade que fosse diferente do que era ela naquele momento e desde a fala pode concluir concluir o pensamento não desde essa primeira reunião ela ela falou então eu tenho cinco livros em mente mas o que eu quero fazer agora é isso é um livro sobre as noivas que tiram e botam o vestido e qual a sensação de se vestir de noiva e era esse o projeto e aí a gente está quase encerrando quase dando tempo e aí a gente abriu durante a semana para perguntas né e aí assim unânime as pessoas querendo saber se tem material inédito se tem algo guardado se enfim se pode contar alguma coisa tem material inédito mas não não está concluído não é um é não é uma história concluída seria um fragmento de romance isso ainda não foi conversado a gente está esperando ainda as coisas acalmarem um pouco mas teria talvez esse material inédito desse romance e acho que poesias sim acho que teria um livro de poesias se formos juntar a gente está lançando agora um abaixo assinado brincadeira para lançar e aí a gente está encerrando todas as lives aqui do Live to Live com uma pergunta e eu vou adaptar essa pergunta e vou te colocar numa saia justa que é assim se o mundo fosse acabar hoje qual livro da Fernanda você guardaria numa cápsula do tempo para as próximas gerações para quem viesse no outro mundo é difícil pode guardar dois e tá tá não tem como né eu levaria o poesias com certeza e levaria a mão esquerda de Vênus que é que é um retrato iconográfico do que do que foi a autora autora e artista acho que eu que eu levaria os dois livros Eugênia muito obrigado pela participação é a gente está super feliz é e aí o que a gente comentou na na live com a Sarah é que o Cápsulas Apocalípticas também é uma homenagem Fernanda o festival inteiro porque ela era fascinada né por essa temática pelos programas que ela fez que tinha essa questão do fim do mundo né em 2012 e a gente está lidando com a pandemia e pensando nela como um fim do mundo né e tentando pensar no pós-apocalipse no pós-pandemia o que a gente vai fazer e se a gente puder contar com com a literatura com a arte como uma forma de sobrevivência é eu acho que é o melhor que a gente pode fazer por agora eu queria agradecer de novo sua participação obrigada a vocês obrigada mesmo e um beijão aí para toda a família da Fernanda que está assistindo está toda a família em peso só a Renata não foi Renata mandou um super beijo mas é isso gente muito obrigado eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link para compra dos livros para assistir essas coisas todas que a gente falou essas referências e é isso viva Fernanda e vamos ouvir Madonna até obrigado um beijo um beijo um beijo Legenda Adriana Zanotto